Eu tô de saída. Eu te levo. Eu acho que eu vou também. Assim a gente pode conversar um pouco mais pelo caminho. Tá legal. Parabéns. Por quê? Você não fumou nenhum cigarro hoje. Não acredito. Você conseguiu isso, Ollie? Não, venha mais vezes, que assim quem sabe você faz ela parar de fumar mesmo, né? Tchau, Lila. Tchau. Tchau, moleque. Ai, me conta tudo direito. Ora, Fausta, você não me chamou aqui apenas para ajudá-la a resolver os problemas do Luiz Fernando, não é? Entenda como você quiser. Mas não se esqueça que Cristina é minha sobrinha e minha herdeira. E que se você não ajudá-la, eu vou ter que tomar uma atitude. Porque senão esse casamento não dura nem um mês. E quem vai sair perdendo é você. Ah, muito bem. Eles acabaram de chegar de Ladário. Eu vou ver o que posso fazer para mandá-lo... Lá para as Goianas. Você está tão preocupado que a Condessa Vontrup possa minar seu casamento que você não viu o que está diante dos seus olhos. Meu casamento não tem erro, Fausta. Não fosse a Ana a pessoa honesta, sensata, fiel, pura que é. Mas não estique demais a corda. O que é que você está querendo dizer com isto? Que essa imagem indiana como mulher feliz e realizada pode funcionar socialmente, pode até funcionar entre vocês. Mas isso não quer dizer que ela tenha esquecido, Luiz Fernando. Você não muda, não é, Fausta? Não muda. Já está querendo colocar fantasmas na minha cabeça. Eu estou querendo ajudar você. Porque se a Ana continua preocupada com Cristina, com a situação de Luiz Fernando, com o sobrinho que a cada dia ela se apega mais, ela não vai tirar esse rapaz da cabeça. No entanto, se você ajudar a Cristina e eles estiverem lá, a vida deles, você vai ter a Ana muito mais perto de você. É. Talvez você esteja certa. Mas eu vou resolver esse problema à minha maneira. Quanto à visita à sua amiga Condessa Vontrup, foi uma tour de force. Ela está encantada por estar frequentando a minha casa e se achando minha amiga. E isso me deixa exausta e muito preocupada. Porque eu acho que eu estou sendo usada por você. Uma mão lava a outra, Fausta. Enquanto você estiver sob controle, nós podemos ficar tranquilos quanto ao nosso novo empreendimento. Não convém levantar nenhuma animosidade se um escândalo agora poderia botar tudo a perder. Ela sabe da MT? Informe-se. Mas eu sei o que está deixando você aflita. Vamos por partes. Passados esses dias, eu já tenho um plano infalível para colocar o Álvaro aos seus pés de joelhos. Não é isso que você quer? Sem boxe, sem Mumu Soares Sampaio, sem Marta Ribeiro. Inteiramente nas suas mãos. É um presente meu. Álvaro e eu fomos amigos inseparáveis por mais de 20 anos. Eu sei o que posso fazer e o que devo fazer. Assim eu vou, se eu vou, plé. Eu vou. Como vai, rapaz? Condensa. Quer dizer, um pouco intrigado. Com o meu convite? Com a sua insistência. Com licença. Na verdade, eu não sei que assunto nós poderíamos ter em comum. Você e a Condensa Votrop, talvez nenhum. Mas você e Gloria Miller tem muito em comum, sim. Por exemplo? O ódio a Nestor Barreto. Eu o chamei aqui porque eu quero que você me ajude a destruir Nestor Barreto.